Bom dia pessoal, hoje dia 6 de agosto de 2022, falando aí sobre um segundo PIS em 2022, um segundo abono salarial PIS-PASEP, ainda em 2022, referente a quem trabalhou no ano de 2021. A gente tem essa ideia legislativa que está no site do Senado, precisa de 20 mil apoios, está com 12.440, então pessoal encaminhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp de vocês, compartilhe aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, faça chegar um número maior de pessoas para que as pessoas possam votar ali, apoiar a ideia e a gente tentar receber esse PIS 2021 e 2022, que é um direito trabalhador, receber um ano após o ano que trabalhou, então vamos atrás dele pessoal. Foi pago no início do ano 2020, você deve ter recebido aí, trabalhou com carteira assinada em 2020, recebeu no início do ano de 2022 agora, então pode ter esse PIS dobrado em 2022, vamos aguardar, até mais. Obrigado. Obrigado.